Então vamos lá, foi um combinado né Henrique, obviamente o Ivan, ele não pôde estar com a gente hoje, por alguns outros compromissos profissionais que ele tem lá em Rio Branco, mas não vou deixar de entregar o conteúdo e de qualidade, beleza meu irmão? Bom, defensivamente foi muito bom, sabe? Você apresentou uma capacidade de garantir a posse da bola muito boa, tá? Vou te mostrar onde é que aparece esse lance você fazendo isso, a sua equipe está numa disputa pela recuperação, pressionando e aí ó, você precisa encontrar alguém livre e encontra esse alguém ó, novamente, você vai retomar Aqui a posse ainda não é totalmente de vocês ó, você precisa encontrar alguém nesse momento pra dar sequência no contra-ataque ou somente ficar com a posse de bola, você escolhe o contra-ataque Tinha outras opções? Tinha, a opção mais segura aqui atrás né, nesses dois apoios, numa situação mais extrema o próprio goleiro né, mas nenhuma das duas era mais recomendável e sim essa que você escolheu aqui ó, neste jogador, tá? Então muito interessante a decisão O lance também de retomada, vamos ver aí ó, se a equipe tem a posse da bola, vai perder, inicia assim um desenho de contra-ataque Você rouba e devolve pra alguém livre novamente, só que aí não é a possibilidade de um contra-ataque, mas sim de manter a posse de bola Então, bota isso na tua consciência, não necessariamente roubar a bola vai ter que ser gerado um contra-ataque nesse momento aqui O homem mais livre, ele recebe, né, não recebe tão bem, mais se preocupou em soltar a bola pro homem livre do que outra coisa E tá tudo certo, entendeu? Não deu, circula de novo, começa, trabalha, roda, tira pro outro lado, decisão perfeita, tá? E uma situação de pressão, que foi legal também, nesse jogo, sua equipe vai perder a bola, inicia-se uma transição ofensiva do adversário E você continua correndo, continua correndo e já gera uma possibilidade de ataque, infelizmente seu companheiro foi lá e perdeu a bola, tá? Mas essa atitude de não parar de correr, ela é muito interessante, beleza? Seu companheiro podia ter soltado de novo aqui e aí você, aí sim, verticalidade e agressividade pra cima da última linha No momento até de igualdade numérica, que seria de no mínimo dois contra dois, tá? Ofensivamente, você também foi muito bem, como nós tínhamos comentado Não preciso nem dizer que o destaque desse momento foi a capacidade de você colocar os seus companheiros em condições de finalizar Olha lá De primeira, já enxergou esse espaço aqui Muito bom, antevendo uma jogada Um segundo, esse mais claro ainda Eu brinquei, mostrei pra minha mulher e falei, ela já era pro nosso cliente e tem umas 12 assistências no ano, no mínimo, né? Sem exagero nenhum Sozinho, ó, só resolver o problema Vamos ver qual foi o terceiro aqui Essa aqui eu até fiz um desenho nela aqui pra ver Ataque de vocês Você posicionado bem entre linhas, mapeou o espaço nas costas Uma boa atitude, ó, com os apoios em diagonal, escaneando as costas, né? Ó, pediu Passa no ponto futuro, valorizando o facão Deixa eu mostrar de novo aqui Olha lá A bola vem Você solta pro lado contrário Descaneia as costas Pede em diagonal E se coloca numa boa condição De Pifar o atacante Então, só aqui foram três situações claras de gol Pros seus companheiros, tá bom? Em relação à parte tática Também tiveram ações muito interessantes Já teve um bom aproveitamento, tá? A gente vai valorizar eles agora aqui Vamos ver o primeiro Vamos dar uma aceleradinha, né? Chegar no ponto de interesse Opa Desculpa Então Esse Esse lance aqui é o seguinte, ó Ah, botei êxito, mas não é esse aqui, não Vou botar outra aqui Que é correção Olha lá Você de novo Você tá valorizando esse espaço aqui, ó Ó Valorizando todo esse espaço aqui nas costas do volante Mas em diagonal E não de costas com marcação Tá? E isso facilita a tua percepção de jogo Né? A tua percepção do jogo nas tuas costas Até Até E ao mesmo tempo que tu consegue olhar pra frente Você consegue olhar pra trás Nesse caso aqui O O adversário Chegou mais junto No momento da tua recepção Pra Desequilibrar você E aí a opção foi um passe No terceiro homem aqui no caso Era o Gui É o Gui? Não sei dizer quem que era Vamos lá Próximo lance Desmarca aqui novamente Você realizando desmarques E aí Você faz um bom reajuste Por quê? Porque quando você reajusta aqui Pra vir mais centralizado Você naturalmente Você deixa esse jogador aqui Em condições De receber o passe Na profundidade Infelizmente O portador da bola Não percebeu E aí você reajusta bem o corpo E aí Seria uma boa opção de passe De novo Você pede lá Viu que não deu Opa Vou tentar então do outro lado E aí Nesse Esse era o momento Do portador fazer o passe Porque os dois centrais Estão com as costas Totalmente viradas pra lá Eles não estão em condições De correr pra lá É normal Isso não é um erro deles Mas é uma desvantagem Que esse momento Do jogo apresentou Vamos pro próximo Esse aqui se refere A mapeamento da área A colocação Você se coloca perfeitamente Porque Enquanto está todo mundo de costas Com os ombros todos voltados Pra O próprio gol Você está ali numa situação De passe voltando Então Posicionar-se sempre muito bem Vai fazer você ser visto melhor Posicionar-se muito bem Vai fazer você ser visto melhor Então Uma hora Depois dos caras revendo o jogo E tudo porra E que sempre está nessa posição Isso pode ser uma grande vantagem pra ti Tá? Esse desmarco aqui Por que que ele é bom? Olha como tu não participa Mas Se usa o espaço Que tu criou Vocês teriam uma boa chance De ataque Você arrasta Pro lado de lá Você faz aquele mesmo movimento Que a gente falou agora a pouco O volante vai com você E aí Olha o espaço Que é gerado aqui Infelizmente E infelizmente Vocês não aproveitaram Esse espaço Criado pelo teu movimento Vamos pro próximo Esse lance foi muito legal Henrique Olha o movimento que você faz Do gato do futsal Eu sinto falta disso Nesses momentos Marcação E arremesso lateral Cara É individual Pode reparar Tá cada um no seu Esse cara aqui Tá vigiando esse Esse tá nesse aqui Os quartos zagueiros Tá no centro avante E você tá sendo marcado Pelo lateral Encaixo individual Pede deslocamento Pede desmarque Nas costas Na frente Fazendo vai e vem Perfeito Cara Perfeito Usando Você criou Um espaço Pra si mesmo Você trouxe ele pra cá Vem E agora Agora vem comigo Por quê? Porque esse cara aqui Tava ocupado Com o nove Então Naturalmente Esse espaço gigante Vai ficar exposto Pra você usar E conseguir uma vantagem Muito bom movimento E em relação a correção Henrique Perdão A gente quer falar De três A gente quer falar De três lances Que falam do mesmo assunto Ataque de profundidade Você é um cara Um jogador Muito bom em fazer isso Mas Nesse jogo Tá Nesse jogo É importante Pontuar isso Você teve Você teve três oportunidades De ser mais agressivo No ataque Na profundidade E não E não o fez E vamos perceber Em que lances foram esses Tá Vamos ver o primeiro Acho que é uma sequência De escanteio Se não me engano Se a equipe recebe E aí Esse momento Aqui É um momento De atacar A profundidade Não é mais um momento De bola no pé Olha como É um tipo de lance Que pode reparar Toda equipe faz isso A bola Dá uma sequência De escanteio Uma segunda bola O que é que o goleiro O que é que o goleiro Pede sempre O goleiro do adversário Sai da área Sai da área Nesse momento Que eles estão vindo É um momento propício Pra você Fazer o que? Atacar a profundidade Pedir essa bola No espaço Tá Então fique atento Que é um tipo De momento do jogo Em que Enquanto todo mundo Tá vindo Tá voltando Você está indo Tá Isso a gente chama De atacar O contra-movimento Tá bom Contra-movimento O próximo lance O lance número 4 Tá Também se refere A ataques de profundidade O 4 que eu falo É o número do vídeo aqui Então olha lá Você tinha feito Esse lance uma vez Né ok E aí não Não te valorizaram Mas depois Você não fez Tá Não para de tentar Não para de tentar Lá o teu O teu O teu controle De sprints Tem que ter O máximo Possível Irmão Principalmente Com esse tipo De movimento Eu não sei Qual é o nível De controle Desse dado Que existem No deficiente Mas tem Fisiologistas Que eles já Não contam Só os sprints Pelo sprint Mas em que momento Do jogo Esses sprints Foram feitos Foi uma corrida Para trás Foi para pressionar O cara da bola Foi em momentos Como esse Sabe Então Não deseje De tentar Se você está Jogando De 10 Em momentos Como esse Você é um Segundo atacante Então você tem Que estar o tempo Todo ali Atacando a profundidade Tá E o vídeo Número 15 Mais um Falando sobre Atacos de profundidade Só que Numa situação Um pouquinho Diferente Aqui Meu velho Você tem Que mexer Esse lateral Entendeu Faz aquele gato Que você fez Mais ou menos O gato Que você fez No arremesso lateral Que a gente falou Agora há pouco Vou fingir Que vou atacar As costas E vou atacar A frente Vou fingir Que vou atacar A frente E vou atacar As costas Tá Então Não pode ser passivo Nesse lance Nesse lance Você foi passivo Você ficou Mais observando E quando é Que eu vou ser Quando é Que eu posso Ser agressivo Nesse momento Nesse tapa Aqui Vamos voltar Vamos lá De novo Olha lá Na hora que Ele balança Balança E na hora Que ele devolve Você percebeu Que ele definiu O tapa Para o fundo É esse momento Que você vai atacar Até para dar tempo De você chegar Na volta Tá Henrique Então é isso Espero que você Tenha entendido Nossa proposta Nossas sugestões Nossas disposições E que isso Venha agregar Muito no teu jogo Tá bom Irmão Então Muito bom O teu jogo O teu comportamento Defensivo As tuas ações Até pelas execuções Ofensivamente também Muito interessante Aproveitamento de 50% Isso é muito alto Para o nível do seu time Que você vem apresentando O nível tático Também teve um aproveitamento Legal De 50% E finalmente As correções Em relação Ao ataque De profundidade Tá bom Valeu cara Abração Tá bom Tchau 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 Obrigado.